Estados Unidos aprovam um software capaz de prever ataques cardíacos. Logo vai chegar aqui, o sistema analisa sinais vitais, ajuda a antecipar problemas no coração e também falhas respiratórias com seis horas de antecedência. Mesmo o software sendo promissor, ele ainda não pode ser utilizado fora do hospital em que está sendo testado. Os criadores da plataforma estão estudando para desenvolver um sistema que previna essas ocorrências na população em geral. É um pouco bacana isso. Muita gente diz que a tecnologia da saúde é uma das grandes áreas. A Philips tem investido bastante nisso. Philip Morris. Não, não é a Philip Morris, ô Nico. É a Philips mesmo. Estamos fazendo um produto novo agora. Malboro Kids. Malboro quem é? Kids. Não, cara. Kids. Malboro Kids. Não, não. Aí, aí, cabarizamos. Kids. Vai ter o aviso. É o Malborinho, chamado Malborinho. Vai ter a beba. A beba no bururuca. A beba. O pegabal com a gangrena. O bendéz de tráqueo. Aí, dá o aviso, né? Ó, lava a minha mão. É fuma, fuma. Não deu pra acreditar no Malboro Kids. Não, o Malboro Kids não dá. O Malboro Kids não dá. É muito, é muito, é muito. Eu falei a marca. Marga, eu falei Malboro Kids. Malboro Kids. Malboro Kids. Malboro Kids. Não sei se eu posso falar aqui. Agora tu vai ter que falar, né? Quando era guri, né? Claro. Quando era mais guri. Tá, quando era mais guri. Porque o cara, quando é guri, ele, tipo assim, ah, era, é, o cara queria fumar um cigarro pra parecer mais, mais homem e tal, né? Mais, mais adulto. Certo. E aí, a gente foi pra um sítio em Santo Antônio da Patrulha. Eu, uma namorada na época. Olha. Mais um amigo meu, que era com a sua outra namorada e mais um casal. E aí, tá, tamo lá. E aí, na hora de dormir, vamos todo mundo dormir. Tinha um salão grande, assim, pra dormir, né? Aí, cada um no seu canto ali com as namoradas. E aí, né? Rolou de a gente dormir juntinho ali naquele silêncio. E aí, rolou aquela naninha maravilhosa, né? A naninha. A naninha gostosa. O amorzinho aqui. E tu com a calça branca aquela. Não, eu tava só de bermuda. Uma bermuda, né? Bermudinha. E aí, nessa época, eu gostava de... Gostava. Eu tentei fumar um calto. Nessa época, o calto. Agora dá um nome. Mas aí, aí tá, aí tudo escuro, assim, e tal. Rolou. Ah, coisa linda. Porque quando tu é gurito, a única coisa que tu queria é ir pra algum lugar fora ali da visão dos teus pais pra ser feliz, né? Claro, claro. Pra rolar o amorzinho gostoso e tal. E aí, tá. Aí tá cada um no canto. E diz meu amigo que viu me levantando. E viu o balancei, balancei. Porque eu levantei pelado, assim, né? Tudo de um lado pro outro. O jarudo aparecendo. E aí, fui. Pô, deu uma dor de barriga. E aí, o que que eu pensei? Bah, vou fumar um cigarro, vou dar um... Uma calada, né? Claro, não dá uma soltada. Porque daí, tipo assim, pô, eu consegui ter o amorzinho e tal. E agora vou largar um barro e queimar um grimo. E queimar um grimo, morte lenta e tal. E aí, meu, sentei. Ah, coisa linda. Aquele amor maravilhoso. Fiquei pensando. O guri deu tudo certo e tal. E acendi o cigarro. Não me adaptei bem com o cigarro, obviamente. Não curti. Mas naquele momento foi um... Sim, foi um conjunto de coisas legais. Isso aí vai dar bem isso. É bem isso que eu digo. E aí? E vai dar no meu PC. E aí, tô ali e tal e eu... Os benefícios do cigarro. O teu trabalho de conclusão de curso vai ser sobre os benefícios do cigarro. Todo mundo fala mal. Todo mundo diz... Tem a bar de boa também. Foi certo. Fumada, uma cagada. Depois do sexo. O Nico já fuma durante, já. E aí, obviamente, que tinham os pais lá que eram responsáveis, né? De uma dos amigos que estavam lá. Dormindo no outro quarto. E aí, eles não sabiam que eu ia fumar um cigarro. E eu, pá. Dei duas, três tragadas. E tipo, vou apagar o cigarro e botar fora. E aí, quando eu abro as pernas pra jogar o cigarro, eu pego o resto que tava aceso e queimo o guerreiro. Queimo o guerreiro. Queimo. Aí eu fiquei com essa marca até hoje. O bom dia já mata a Cris, é do galo. Já pega ali na beira Cris. Aí, aí, bom. Cara, sabe que eu nunca passei por isso, cara? Eu nunca... Que bom, cara. Queimar o pinto não é legal. Eu sou de uma família de fumantes. Todas as pessoas da minha família fumavam. A minha mãe não fuma mais porque parou. Teve um problema de saúde lá, parou de fumar. Meu pai fumava. Morreu de câncer porque fumava. Enfim. E eu, com isso, cara, com o fato de ver sempre as pessoas fumando, eu fui pegando aversão àquilo ali. Ogeriza. Ogeriza a cigarro, a fumaça. Sou alérgico à fumaça, não tenho como produzir fumaça. E, cara, ah... Eu tenho, na verdade, eu não deveria ter esse pensamento e muito menos externar ele aqui num programa como o Pretinho. Mas, cara, eu tenho um pouco de... Nojo. Não, não. Eu queria dizer que é um pouco de pena. Como o túnico, por exemplo, que não consegue se desapegar do cigarro. Porque é um vício, né? É, e o vício, ele é mais forte que a gente, às vezes, né? É mais forte. E aí eu vejo o lado bom. Claro. Tu vê o lado bom, né? E aí vamos entrar agora, 2018, com o Dudo, nesse projeto do Mão Moura Kids. Não. Com os avisos da Gardelinha. Peppa Pig na Bururuca. Tu sabe? Bendeza Dráquio. E o Bigabau Cangrena. Sabe, uma coisa que me fez, de fato... Uma, eu não me adaptei... Não me adaptei mesmo com o cigarro. Ainda bem, né? Porque é ali que tu começa. Mas uma das coisas que fez com que eu me afastasse é porque eu sempre gostei de fazer esporte e na hora, é imediato. A falta de ar, a falta de disposição. Então, assim, cara, tu quer entrar no mar, quer jogar uma bola, quer dar uma banda de bike, ou tu quer acender o cigarro? Boa. É isso aí. Foi isso aí que me fez largar ainda, né? Muito bom.